Por favor, faça um documento dando a liberdade a Juliana e eu mesmo me comprometo a validá-lo. Eu não vou permitir que ela mate a Juliana. Como vai ficar com Juliana se está casado? Eu pedi ao Frey a anulação do casamento. Por isso é o seguinte, se me estiverem a ajudar, estarão ajudando também a Maria Isabel. O plano de Miguel e Juliana fica ameaçado. Onde é, Sra. Catarina? Costumo deixar a porta aberta? Comendador Almeida? Abra esta caixa que eu lhe direi se o que tem aí dentro me interessa ou não. Grava Mãe